Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de física do vestibular 2015 para o segundo semestre da UVA. Eu vou fazer agora a questão número 14. A questão diz assim, numa disputa de saltos ornamentais, o mergulhador gira duas vezes ao saltar da plataforma de 10 metros. Supondo que sua velocidade vertical inicial seja igual a zero, qual sua velocidade angular média durante o salto? Considere a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então a ideia é o seguinte, aqui eu tenho a plataforma, né? Vou botar a plataforma aqui. A plataforma, ela tem 10 metros de altura até a superfície da água. Então qual vai ser a trajetória do cara? Ele vai saltar daqui, né? Como ele falou, a velocidade vertical inicial é zero, então ele vai cair em queda livre. E ele vai fazer isso aqui, ó. Uma volta, duas voltas e tibum na água, né? Então, ele vai fazer duas voltas. Ele disse aqui, né? O mergulhador gira duas vezes ao saltar da plataforma de 10 metros. Então, a gente pode pensar o seguinte, ele quer a velocidade angular média. Pensa comigo o seguinte, olha a comparação que eu vou fazer. Velocidade não é igual à variação do espaço sobre a variação do tempo? Isso é fácil, é fato. O mesmo raciocínio eu vou usar para velocidade angular. A velocidade angular é a variação do ângulo divididos pelo tempo, pelo Δt também. Então, pensa. Se ele falou que gira duas vezes, a gente pode afirmar que a velocidade angular vai ser duas voltas, né? Duas voltas divididas por um determinado tempo. Que tempo é esse? Vai ser o tempo que ele demorou daqui até a superfície da água. Como a gente vai calcular esse tempo? É só você lembrar que, como ele falou que o mergulhador tem velocidade inicial igual a zero, a gente pode dizer que é uma queda livre. E para a gente encontrar o tempo na queda livre, a gente usa S é igual a S₀ mais V₀t mais 1 meio de AT². Lembrando que o espaço inicial é zero, porque é o ponto de partida, a origem. A velocidade inicial é zero, porque ele disse aqui, certo? Então, fica S é igual a 1 meio de AT². Qual vai ser o espaço que ele vai percorrer? Os 10 metros, né? Igual a 1 meio vezes... A aceleração dele na queda vai ser a aceleração da gravidade, que é 10, vezes o tempo ao quadrado. Simplifico, se esses 10, eu sei que T vai ser igual a raiz quadrada de 2 segundos. Esse foi o tempo que ele demorou para cair. Ah, entendi. Então, agora é só substituir aqui que a gente tem a velocidade angular. Veja bem. Velocidade angular vai ser 2 vezes... A gente sabe que uma volta completa tem 2π radiano, não é? Então, aqui vai ser 2 vezes 2π divididos pelo tempo, que é a raiz de 2. Se a gente racionalizar esses 2 aqui, porque não pode ter raiz quadrada na parte de baixo da fração, vai ficar 4 raiz de 2π divididos por 2. Se eu simplificar esse 4 com esse 2, aqui fica 2. Então, a minha resposta vai ser a velocidade angular vai ser 2 raiz de 2π rad por segundo. 2 raiz de 2π rad por segundo está na letra D como resposta. Beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo.